Mário CD's, Digo Produz, Mário MC, Menor ADR, vai segurando, vai segurando, vai segurando hein Porra essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não sacanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Já tá lá em casa com essas amigas piranhas Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Já tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, bau lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Com prata lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Com prata lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Com prata lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Ela tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança